Gestão, não foi na minha gestão que nós sabemos aí do Ministério do Público o processo de quentinha, de colchonha, disso e daquilo outro. Na minha gestão, nada disso aconteceu, graças a Deus. A minha gestão é o nome do queimando línguas, respeitando aquele que é da sociedade. Então, por isso, meu querido Henrique Nogueira, meus queridos amigos, seus queridos ouvintes, eu não tenho tempo a perder. Eu preciso colocar essa cidade no sexto para que ela seja vitrine da verdade, da dignidade, da ética, da moral e do respeito ao povo. Dentro do seu lugar, eu quero agradecer.